Veja assim, que nas últimas duas décadas veio um caldo de cultura, agitação, otimismo, rebeldia na rua, pessoal tudo tomando espaço público, que a maioria foi uma onda pela disputa do sentido urbano. Não exatamente pela pauta urbana, mas por esse sentido de se viver na cidade. Hoje, em relação aos anos 10, quando surgiu aqueles todos os protestos de Roma, em junho de 2013, por exemplo, a gente tem um outro cenário, que é a terra arrasada, que ficou do bolsonarismo e a reconstrução da nossa democracia. Então, eu te pergunto, hoje, quais são os novos personagens em cena na luta pelo direito à cidade? Legal, Rony. Você mencionou a tese de doutorado, ela também está pensando, então, esse caldo de cultura urbana que transborda para a rua, que nega justamente essa cidade camarote, e que tem aí uma série de fatores que, para a gente entender, a gente também precisa pensar um pouco entre escalas, vai desde esse cotidiano urbano sofrido nos transportes, de quem perde quatro, cinco horas no transporte cotidiano, vai, passa por essas dinâmicas na alta no custo de vida, e, em alguma medida, esteve ligado também a um caldo de mobilização que foi global, e estou me referindo, então, às cidades rebeldes, que nos leva lá para o Pai Wall Street, os indignados espanhóis, junho de 2013, os secundaristas, a greve geral de 2017, mas que, de fato, teve inflexões importantes nos últimos anos, e que passou por um recuo inevitável nos últimos anos também, por conta, claro, foram anos muito difíceis, na pandemia, organizações populares tiveram que se reinventar, é muito difícil você pensar em organização popular sem presença na rua, sem presença física. O próprio bolsonarismo também significou uma violência física e simbólica, as organizações populares. Mas, bom, agora a gente está num momento de, novamente, de inflexão, de virada, e esses sujeitos, esses atores sociais, como eu disse na tese, eles estão em cena e não sabemos exatamente quais papéis eles terão. Eles estão aí acontecendo. O que eu consigo ver, nesse momento agora, de reconstrução, de reânimo, é identificar, então, e fazer algumas apostas, eu diria. Vamos a essas apostas. A essas apostas. Vamos a essas apostas. Pelo que eu percebo, os movimentos de moradia vão crescer muito. Eles conseguiram, o MTST se nacionalizou nesse período. O MTST conseguiu sobreviver, inclusive crescer nesse período, com as cozinhas solidárias. Eu estou falando do MTST, mas também posso falar do MTD, do MLB, das brigadas populares. E agora, evidentemente, eles vão continuar crescendo muito. Uma segunda aposta tem a ver com movimentos de juventude, que, em especial, se valem da metodologia dos cursinhos populares, que decorre dessa mudança, essa mudança de perfil das universidades menos brancas, mais populares, coloca um horizonte para a classe trabalhadora, para o povo negro, que tem o cursinho popular, ao mesmo tempo como um lugar de preparação, de capacitação, mas também de formação política, de formação enquanto sujeito. Mas o que eu estou... Também a minha aposta aqui é grande, na medida em que eu entendo que... Eu chamo de movimentos urbanos não só aqueles movimentos que têm uma agenda do direito à cidade, mas na medida em que esses sujeitos são urbanos, eles leem os conflitos e as desigualdades através da cidade, através desse cotidiano sofrível. Então, é interessante perceber como esses movimentos de moradia, os movimentos de juventude, eles se alimentam e são alimentados também pelo movimento antirracista, pelo movimento feminista, e agora ainda também para essa confluência entre o movimento indígena, os povos da floresta, e as pautas ambientais na cidade, o chamado bem-viver urbano. A gente com certeza vai assistir também um crescimento, uma ascensão dessa confluência entre o movimento indígena e as pautas socioambientais ou ecossociais, como a gente quiser chamar. Tinha desligado aqui o microfone, mas eu ia falar que, pelo que eu aprendo de que você está falando, é uma coisa rizomática, para usar uma palavra que está muito em voga. Eu queria que você falasse também, Paulo, um pouco mais sobre esse bem-estar urbano que pode emergir, está emergindo, nas cidades brasileiras. O que eu quero dizer é que as cidades imprimem esse alto grau de sofrimento cotidiano através da violência institucional, através dessas precariedades no trabalho, através dessa espoliação no transporte público. Então, essa cidade sofrível produz o seu outro, ela produz essa necessidade de, no seu próprio interior, criar outras formas de vida, outros processos de subjetivação, com uma outra imaginação política e com outro modo de viver juntos. Então, esse bem-viver urbano, a meu ver, ele parte, então, dessa condição em que temos, em que 85% da população vive em cidades. E, no entanto, é preciso pensar pensar que as cidades não são a concretização da cultura em negação da natureza, por exemplo. A cidade, ela superou essa oposição entre natureza e cultura. Então, por uma série de outras razões que a gente pode entrar aqui, é preciso que a natureza seja colocada com outro estatuto nesse modo de vida que é urbano. Então, é um pouco isso. as percentais Obrigado.